O mar serenou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia, o mar serenou O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar A vera morena bonita, sambando Se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou, o mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia A lua brilhava, vaidosa de ser orgulhosa E prosa com o que Deus lhe deu A vera morena sambando, pois está cabrinhada Então adormeceu e o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia A estrela que estava escondida Sentiu-se atraída depois, então apareceu Mas ficou tão internecida E indagou a si mesma A estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia, quem samba na beira do mar É sereia Nareia, pensando na verdadeira o mar É serena, mas serenosa quando me avisou Nareia, pensando na verdadeira o mar